Olá, garimpeiras, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui para o canal José Costa da Dica e no vídeo de hoje a gente serão 25 garimpos, tá? O contato para garimpar, gente, é aqui, ó, 05196667813 caso tu venha a não conseguir me chamar com esse número, tá, gente? Porque tem que ir uma mensagem automática quando vocês me dão oi, tá? A primeira vez que vocês falam comigo vai uma mensagem automática, tá? E aí vocês vão ver que vocês estão no meu brechó. Se não for essa mensagem, gente, acrescenta mais um 9, tá? Acrescenta o 9 na frente ali, daí vai ficar 9966667813, né? Talvez dê certo também, tá? Então é isso, bora garimpar, fazer tua caixinha sustentável, enviamos para todo o Brasil, tá, gente? Já comecei a colocar inverno na arara, porque vocês aí pediram, fiz a enquete, vocês falaram que querem, então já comecei, tá? Então é isso, bora garimpar, fazer tua caixinha sustentável, enviamos para todo o Brasil, pagamento facilitado, tá, gente? Chama no WhatsApp, começa os teus garimpos pagando as primeiras peças e depois as outras a gente vai ajustando os pagamentos, tá? Então é isso, bora lá. Peça número 1, gente, tem esse vestido, tá? Esse vestido ele estava na reserva, mas a cliente não ficou. Ele é um vestido balonê, assim, ó, bem soltinho, tá? Ele vai vestir, gente, um 44, vai vestir um tamanho 44 e ele tá 23 reais, tá? Peça número 1, ó, um vestidinho, tá? Peça número 2 tem essa blusa, ela é de lese, 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 não sei como é que fala. Ah, ela é assim, ó, ela tem essa cordinha, né? Ela tem uma cordinha que daí tu bota pra trás essa corda, eu botei pra frente, mas na verdade é pra trás, ó, tá vendo? É como se fosse uma batinha, uma bata, tá? Ela é toda desse detalhe aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Ela é toda assim, tá? Bem bonitinha, branquinha. E essa aqui ela vai vestir, gente, um busto 80, tá? Ela tem 80 de busto, ela não vai vestir mais que isso. Essa cordinha tu amarra atrás pra fazer a marcação da cintura. Ela tem essa manguinha 7 oitavo, tá? E essa blusa, ela tá 18 reais, bem bonita, tá? Ela vai servir um 38, 40, tá, gente? Bem linda essa peça. Peça número 3 tem um casaco de lã batida, tá? Esse casaco, gente, ele tá M na etiqueta. Ele vai vestir aí até 90 de busto, ele vai vestir até um 42, tá? 40, 42. Lindíssimo esse casaco, bem grosso, ó. Tá? Bem grosso esse casaco. E esse aqui, ele tá 45 reais, tá, gente? Perfeito o estado. Um casaco de lã batida, tá? A gente sabe que esses casacos são bem caros, né? E esse aqui tá belíssimo, ó. Perfeito, perfeito, tá? Vai servir um 40, 42, esse aqui. Peça número 4 tem esse vestidinho aqui, básico, pretinho. Lindo esse vestido, gente. Ele é um estilo mais social, né? Ele tem esse detalhe aqui atrás. Ele é vazado, na frente ele abre, tá? Então, tu pode ajustar o busto aí, conforme tu quer. Ele vai vestir um 38, ele vai vestir um tamanho P, tá? Vai vestir um tamanho P. E esse vestidinho aqui, gente, ele tá 18 reais, tá? Ele é um vestido social aí, pra ficar bem bonito. E ele é da marca HIT, tá? Marca boa também. Peça número 5 tem esse vestidinho. Esse vestidinho, ele é todo de listrado, tá? Ó, bem bonito. Peça número 5. Ele é da marca Caboca. Caboca, ó, coisa assim. Ó, ele é todo de listra, tá? Bem bonitinho. Esse vestidinho aqui, ele tá 18 reais, tá, gente? 18 reais essa peça. Perfeito estado. Ele vai vestir aí um 40, 42, tá? Vai vestir 90 de busto. Peça número 6 tem esse vestido. Ele é um vestido mais pra inverno, tá, gente? Porque ele é bem, assim, de lazinha, sabe? Esse aqui, ele é da marca Boss, tá? Deixa eu ver aqui embaixo. Não sei se é o Hugo Boss, tá, gente? Ó, ele abre aqui. Ele abre aqui. Ele tem forro em todo ele, tá? Ele vai vestir um tamanho 40, ele vai vestir 80 de busto, esse aqui. Da marca Boss, tá? Acho que é o Hugo Boss, gente, será? É que aqui na etiqueta tá embaixo, escrito bem pequenininho, não consigo ver. Parece ser, gente. Não sei se é o Hugo Boss, mas tá escrito Hugo Boss aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, essa escrita principal tá escrito Boss, tá? Esse vestido aqui, ele tá 23 reais, tá bom? 23 reais apenas. Peça número 7, tem essa saia branca frisada, bem bonita, ó. Ela vai vestir 1,42, tá? Uma saia branca frisada. Ela é assim, ó, bem bonita essa saia. Ela tem esse friso aqui, ó, tá vendo? Ó, bem bonitona. Essa saia tamanho 42, gente. Ela vai vestir 80 de cintura, tá? Dá pra botar um elástico nela, pra reforçar aqui, ó, ficar mais justinha, né? Essa saia, ela tá 20 reais, tá bom? Peça número... Peça número 8, tem esse casaco, é uma bomber, acho que é isso que fala. Tá? Ela vai vestir 1,42, esse aqui, ó, tá? Um casaquinho, vai vestir 1,42. Ele é todo de veludo, perfeito estado, tá? Ele tem um zíper de metal, que abre todinho, tudo certinho, ó. Ele é um casaquinho muito, muito bom. Ele tá 25 reais, tá, gente? 25 reais esse casaco veludo, tá? E ele vai vestir 1,42. Peça número 10. Peça número 10, tem esse moletom. Na verdade, é o moletom, né, gente, ó. Ele é bem bonito esse moletom, tá super inteirinho. Ele vai vestir 1,42, também vai vestir um tamanho M. Ele tem esse tom de cinza, ó. Vou chegar pertinho pra mostrar pra vocês, ó. O tecido dele é assim. Ele tá em perfeito estado, tá? Ele tá bem conservadinho, esse casaco. E ele tá 23 reais, tá? Peça número 11. Temos uma calça, gente, resinada aqui. Deixa eu ver aqui. É a marca dela, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui na etiqueta. Ela é de algodão com elastano, tá? Ó, mas ela parece resinada, assim, sabe? Imita couro, entende? Ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, tá vendo? Ela tem esse tecido, ó. Parece um couro, um corino, né? Aí ela tem esse detalhe aqui, ó. Os paixinhos na borda, tá? Ela não tem bolso, gente. Ela é bem lisa. Eu achei bem bonita essa calça. Ela vai vestir um tamanho 40, tá? Ela vai vestir um 40, essa calça. Perfeito estado. Ó. Ela parece resinada, ó. Tá vendo? Toda brilhosa. Essa calça tá 20 reais, tá? Bem bonita ela, ó. Bora lá. A próxima peça eu achei linda, gente, essa calça. Achei muito bonita. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu virar aqui minha luz, gente. Parece que não tá muito claro ali, né? Deixa eu botar mais pra cá ela virada assim. Ó, a próxima, gente, é essa calça clara. Eu achei ela muito linda, essa calça, gente. Lindo com as dela. É mega alto. Ela é da marca Trip, tá? Olha que linda essa calça, gente. Perfeito. Com as bem alto. E olha só o detalhe que ela tem na perna, gente. Ela tem um monte de pérolazinhas na perna, tá? Eu achei que ficou diferente, ó. Tá vendo? Finaliza ali com as pérolazinhas. Essa calça aqui, gente, ela tá 25. Perfeito estado, tá? Ó, o elastano dela é muito bom, tá? Eu tô esticando pra vocês verem. O elastano dela é perfeito. Deve vestir assim, ó, muito bem essa calça, tá? Ela é da Trip Jeans, que é uma marca boa. E ela é tamanho 44, tá? Tamanho 44. Maravilhosa essa calça, gente. Eu achei ela muito bonita. Peça número 13. Peça número 13, gente, eu tenho esse blazer aqui. Ele é azul, igual vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Ele não tem forro, tá, gente? Ele é um blazer alongado. Não tem forro. Esse blazer aqui, ele vai vestir um tamanho 50, 48,50, tá? Ele é grande, ó. Vai vestir um 48,50. Ele tem bolso bem alongado, tá? Ó. Esse casaco aqui, gente, ele tá 30 reais, tá? É um blazer azul, tá? Um azul bem bonito. Por 30 reais, tamanho 48,50. Peça número 14. Tem esse blazer alongado. Ele é uma cor de verde. Ele é bem como vocês estão vendo no vídeo aí, ó. Tá? É bem como vocês estão vendo no vídeo, tá? Esse detalhe dele. Esse casaco aqui, gente, ó. Ele tá 25 reais, tá? Ele tem os bolsinhos, botõezinhos, assim, tudo certinho, tá? Ele tá 25 reais, esse blazer. E ele vai vestir, gente, até um 44, tá? Ele vai vestir um 44. Peça número 15. Tem esse casaco, ele é de risca, assim, ó. Ele é desse detalhe que vocês estão vendo, tá? De riscas. Ele tem forro por dentro, ó. Ele tem forro por dentro, tá? Esse casaco vai vestir um 42, gente. Ele vai vestir 90 de busto. E esse casaco aqui, ele tá 23 reais, tá? 23 reais, ele é a peça número 15. Peça 15, tá? Peça número 16. Tem mais uma calça, ó. Ó, faz alto também. Essa calça aqui, gente, ela é da Calvin Klein, tá? Calvin Klein. Ela vai vestir um 36, 38, tá? 36, 38. Uma calça da Calvin Klein. Por 23 reais, tá, gente? 23 reais uma Calvin Klein, ó. Uma calça boa e de marca, tá? Peça número 17. Peça 17. Temos uma calça branca. Ó. Essa calça branca é da Max Jeans. Ela vai vestir um 38. 38, 40, ó. Bem bonita essa calça branca. O coso dela é bem alto, como vocês podem ver, ó. Bem alto, tá? Ó. Tecido dela é muito, muito boa. Essas peças brancas, gente, eu pego quando elas estão bem boas, tá? Quando não tá, assim, com manchas, coisas, né? Muito... Que não vai sair depois também, né? Ó. Bem bonita essa branca. Essa calça branca aqui, ela tá 23 reais, tá? Perfeito estado. Vai vestir do 38 ao 40. Próxima peça, gente. Já deixa o teu like, já se inscreve aí no canal. E ativa o sininho também, tá? Daqui mais um tempo, gente, vamos fazer live, tá? Eu prometo pra vocês que eu vou fazer live. Só que tudo tem que ter uma organização, tá, gente? A live não é igual gravar. Precisa ter uma outra pessoa te dando suporte do lado. Anotando quem pediu a peça. Pra depois não dar confusão, tá? Já fiz live sozinha. Dá pra fazer. Mas se tiver alguém te ajudando, é muito melhor, tá? Ó. A próxima peça, gente, é a peça número 18. É esse casaquinho da Gap. Gap, Gap, não sei como é que vocês falam, tá? Ele é original, ó. Ele é da Gap, Gap, ó. Acho que assim fala, tá? Ele é aqueles casaquinhos meio estação, gente. Sabe aqueles casaquinhos assim pra te colocar no final do dia, quando começa a dar aquele friozinho? É esse casaquinho, tá? Ele é um tom de cinza. Esse casaco da Gap aqui, gente, ele tá 25, tá? Ele é bem gostosinho a malha dele. E ele vai vestir um 38, 40, tá? Ele vai vestir 80 de busto da Gap. Gap, Gap. Peça número 19. Tem esse tricô. Eu achei ele bem bonitinho, ó. Esse tricôzinho, ele é todo trabalhado, ó. Como vocês podem ver no braço. Tá? Aqui também. Ele vai vestir um 38, tá, gente? Vai vestir um 38. E esse tricôzinho, ó. Ele é um tomzinho de roxo, mas bem discreto, sabe? Não é aquele roxo, assim, ó. Tá vendo? Ele é um tricôzinho mais discreto. Eu achei bem bonito esse trabalhado, tá? E esse aqui, ele tá 20 reais, gente, tá? Vai vestir um 38. Um tricôzinho de lã. De linha, eu acho que é esse aqui. Peça número 20. Ai, eu peguei umas calças bem boas, ó. Peça 20. Tem essa calça. Essa calça é bem pequenininha. Mas eu tenho cliente que veste, né? Ela vai vestir um 38, 36, 38. Maravilhosa essa calça, gente, ó. Bem pretinha, tá? Bem pretinha, ó. Essas coisas, assim, de roupa preta, gente, eu pego quando tá bem conservada, tá? Linda essa calça. Ela vai vestir um 36, 38, ó. O cos dela é bem alto, tá? Essa calça preta tá só 23 reais, gente. Ela é perfeita, tá? Deve vestir super bem, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela tá bem pretinha. É que no vídeo tem a luz que desfoca um pouco, tá, gente? Mas ela tá bem novinha. A próxima também é uma calça preta maravilhosa. Tem bastante roupa de inverno pra mostrar pra vocês, gente. Tudo roupinha que eu vou fazer com preço muito bom, tá? Vai ser preço muito bom as roupas de inverno. Só que eu ainda tô revendo, né? Tá tudo guardado. E logo mais aí. Agora eu já comecei a colocar. Eu já vou destrinchar o que eu tenho guardado aqui pra mostrar pra vocês, tá? A próxima, gente, é a peça número 21. É essa calça aqui da Panuse. A marca dela. Eu acho ela bem bonita também. Ela vai vestir um 38, tá? Ó. 36, 38. Uma calça preta também. É bem parecida com essa outra que eu mostrei, gente. Só que modelagem é um pouco diferente porque essa aqui é flare, tá? Ela é flare, né? Aquela calça que fica mais aberta na tornozelo, tá? Muito bonita também. Ah, levando as duas, gente, eu faço por 20 cada uma. Ah, então já leva as duas. Elas são diferentes. Aquela ali tem a perna mais skin, né? Como é que é que fala, gente? Mais reta, né? E essa aqui, ela já é uma calça flare, ó. Tá vendo? Muito bonita. Bem conservadinha também. Tá? 36, 38. O número dela, tá? Pra essa número 22. Mais uma calça. Essa calça aqui, ela vai vestir, gente, 42, tá? Deixa eu fechar o botão aqui. Enquanto eu fecho o botão, vocês deixam um like aí pra mim. Se inscreve no canal também. Ó, essa aqui, ó. Ela vai vestir um 42, tá? Uma calça. Ela é toda de botõezinhos, ó. Ela veste um 42, tá? Essa lavagem mais clara com as dela é bem alta, como vocês podem ver, ó. Tá? A perna dela não é aquela perna largona, tá? E essa calça aqui, ela tá 20 reais, tá, gente? Perfeito estado. Vai vestir um tamanho 42. Peça número 23. Essa 23 tem mais uma calça. Deixa eu... Essa calça aqui, ela é plus size masculina, tá, gente? Ela é tamanho 50 masculino. Se tu conhece alguém aí que usa roupa masculina plus size, né? Manda vim garimpar aqui, gente, olha. Essa aqui é plus size. Ela vai vestir tamanho 50 masculino. Tá? 50. O quase dela é bem alto, tá? Ela tá 23 reais, essa calça. E ela veste 50, ó. Tá? É uma calça, uma lavagem mais escura. Muito, muito boa, né? A maioria dos homens gosta de calças assim, mais escura, né? Porque daí suja não aparece, né? A penúltima peça, peça 24. Peça 24, gente. Tem essa aqui que eu achei bem bonita, esse preto. Essa calça aqui, ela é da marca... Eu não vou saber falar o nome dessa marca, gente, tá? É The Miller's. The Miller's. É uma marca bem boa, tá? Eu sei que é uma marca boa. E eu gostei dessa lavagem, essa ela é bem bonita. Tá? O quase dela é assim. Olha como ela tem um preto bonito, diferente, ó. Tá vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, gente, porque eu tento regular essa minha luz, mas... Quanto mais eu mexo na minha luz, menos eu consigo mostrar do jeito que eu quero, tá? Eu já vou aproveitar, gente, que eu vou fazer a peça lá na frente da minha casa pra levar esse brechó pra lá, porque eu vou abrir o público. E vou fazer uma iluminação assim, ó. Cegar os olhos, gente. Eu vou aproveitar, que eu vou fazer do zero e vou fazer uma iluminação muito boa pra ficar bem iluminado os vídeos, sabe? Aqui atrás é muito escuro. Olha que lindo esse preto dela, tá? Essa calça aqui é de marca, tá, gente? Ela tá só R$23,00. Olha aqui atrás, que bonita. Ela tá R$23,00, tá, gente? Perfeito estado. E a última peça, gente, é uma blusa de linha, né? Ela é uma blusa simples de linha, essa aqui. Ela é um pouquinho mais alongada, ó, tá? Ela tem um fiozinho puxado, tá, gente? Aqui, ó. Até tem que cortar ela e botar pra dentro. Ela vai vestir R$1,42,00, esse tricôzinho, tá? Vai vestir R$1,42,00 e ele tá R$15,00, tá? Vai vestir um tamanho R$42,00, R$15,00, tá? Esse aqui é a peça R$25,00 do vídeo. Essas foram as peças. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gosto de chegar perto de vocês, gente. Eu tenho a impressão que eu não tô interagindo com vocês. Então, eu gosto de ficar pertinho, assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa like aí, gente. Compartilha também o vídeo, tá? Bora lá no WhatsApp negociar. Fala comigo lá. A forma de pagamento a gente ajusta, como eu falei pra vocês, tá? Eu não tô mandando link de pagamento por enquanto, tá, gente? Porque eu não sei o que aconteceu com a minha conta pró-seguro, que ela foi bloqueada. Tô tentando entrar em contato com eles, mas é bem difícil pra ver por que foi bloqueado. Tem todas as questões que eles pegam ali. Daqui a pouco eles bloqueiam a tua conta. E aí, pra desbloquear é bem difícil, tá? Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, pra desbloquear é bem difícil. E aí